Salve, salve meu querido amigo nostálgico, tudo bem com você? Bora aqui pra mais uma missão pessoal, vamos procurar aqui Esse jogo aqui é muito longo pessoal, muito longo Bom, vamos ver aqui Tá, a próxima missão vai ser essa daqui Casa de Cristal Professor bêbado, eu acho que é professor esse cara aí né Can I offer you a highball? Yeah, sure Actually, maybe you're a little young Better keep this out of harm's way Are you gonna be alright, sir? It's that pompous-ass Patrick He's bad-mouthing me all around the staff room Why? He keeps calling me a drunk Says that I am irresponsible He's trying to get me fired He's trying to turn Miss Philip against me Well, sir, when people say bad things about what I do I like to prove them wrong Really? How? By showing a nobler side of yourself? Rising above it? No, not exactly I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with And then really give them something to complain about Ah, the trencherous Macchiavelle I love it Good Me too Vá ao estacionamento da escola Vamos lá Siga o carro do senhor Hendrik até a sua casa Tchau Eu artigo Ohi O O Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não interrompa o evento, esconda-se na árvore. Que árvore, meu Deus? Aqui. Caraca, falei de novo, mano. Que árvore, meu Deus? 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 Ah, ainda é pego ainda. Puta que pariu, véi. Que árvore, meu Deus? 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 Pois é? Vamos aqui só Dormir Vamos fazer uma missão aqui Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Onde está essa estrela agora? Tá bom Vamos ver se a gente consegue fazer isso agora pelo menos, né? Vai para a new cover Vamos ver Oh, I see, you're too small. You can run, but you can't hide. Come on. Okay. 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 Yeah. Sim, isso é legal. Poetra. Olá. Faça 5 projeções contra não sei o que. Não sei o que está acontecendo. Ninguém entende quanto trabalho tem que ser forte. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Ninguém entende quanto trabalho tem que ser forte. Não sei o que está acontecendo. 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 Rapaz, isso é rápido. Só mais um, Max, vamos? Pronto. Pelo menos uma missão, né, velho? Vamos salvar. Parece que tem um negócio de salvar aqui perto. Peraí. Por aqui, será? Peraí. 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 Vamos olhar aqui no mapa onde é o negócio de salvar. Peraí. 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 Amém. Rapaz, longe, hein? 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 Tchau, tchau. 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 Cara, que trampo, véi. Pessoal, com isso vamos finalizar esse vídeo por aqui. Se gostou, deixe seu gostei aí embaixo, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá e fui.